Hoje eu trouxe o Moto G54 e é versus o Redmi Note 12S. Eu sei, esses celulares são bem diferentes e tem faixas de preço também um pouquinho diferentes, mas eu acredito que o Moto G54, como ele lançou faz pouco tempo, né, ele tá custando R$ 1.700, mas pelas coisas que a gente tem aqui, que você já vai entender, ele é um smartphone pra custar R$ 1.400, que é a mesma faixa de preço do Redmi Note 12S, que é um smartphone extremamente bonito, com uma traseira, na verdade é um fosco espelhado, depende da claridade ele tem um espelhado. Temos três câmeras traseiras que estão se saindo super bem. Nós temos aqui também a impressão de digital na lateral da nossa tela, no nosso botãozinho Power. E assim, é muito prático, porque você clica no botão Power, já desbloqueia o seu Xiaomi. Nós temos a entrada pra fone de ouvido aqui pela parte de cima, a saída de som e o infravermelho. Muita gente nem usa o infravermelho, quem já é usuário de Xiaomi ou quem quer comprar um Xiaomi nem sabe que tem isso, que é isso aqui. A mesma coisa que nós temos nos controles de ar-condicionado, nos controles de televisão, que são essa luzinha aqui, é o infravermelho. Então dá pra gente conectar, dá pra gente controlar tudo o que a gente quiser através do nosso Xiaomi. E a Xiaomi, como ela não brinca em serviço, ainda trouxe um aplicativo da própria Xiaomi já instalado aí no seu celular. Você não precisa baixar nenhum aplicativo terceiro, que o nome dele é Mi Remote. É esse aplicativinho aqui. É só você clicar nele. Cadê? Aqui, ó. É só você clicar nele. Agora você clica em adicionar controle. Seleciona o que você quer controlar, por exemplo, um ar. E aí coloca a marca do ar e já controla. É muito simples, de qualquer lugar, você consegue controlar todas as coisas. Nós temos aqui na parte do lado a gavetinha pra colocar os chips. E aqui embaixo é o microfone, a entrada pra carregar e a nossa outra saída de som. Já o Motorola tem o mesmo design do Moto G53, que é o anterior a ele, né? Ele é o Moto G54. E assim, é um celular bonito, é um celular inteiro liso, fosco. Então não tem muito o que falar sobre esse design não, mas eu acho legal. Nós temos duas câmeras traseiras e a mesma pegada do nosso Xiaomi, tá? Ó, impressão digital no botão power. Aqui é o botãozinho de volume. Nós não temos nada aqui em cima, apenas escrito aqui que é uma das melhores qualidades sonoras, né? Nós temos um áudio estéreo, assim como temos aqui também. O áudio estéreo é quando sai som pela parte de baixo e pela parte de cima do nosso celular. Então em qualidade sonora, os dois vão se sair super bem. Tanto pra assistir, pra jogar, pra ouvir música, a qualidade sonora vai ser bem legal. Nós temos aqui na parte do lado a gavetinha pra colocar os chips também. Entrada pra fone de ouvido aqui embaixo, microfone, entrada pra carregar. E a nossa outra saídinha de som. Os dois smartphones são bem completinhos até agora andando juntos. Mas o que vai diferenciar já eles é que esse Xiaomi que é um pouco mais barato tem uma tela melhor. É uma telinha AMOLED Full HD Plus de 6.43 polegadas. Basicamente ela é melhor porque ela tem a economia de bateria. Isso porque ela é mais chique. Ó, vou te explicar. Ela é uma tela AMOLED. Então dentro dela eu tenho várias mini luzinhas. Deu pra entender? Dentro dessa tela aqui eu tenho várias mini luzinhas na tela inteira. E essas mini luzinhas funcionam individualmente. Então quer dizer que eu consigo ter metade da minha tela acesa e metade apagada ao mesmo tempo. E as partes que estão apagadas são as luzinhas na cor preta. Então quando você estiver assistindo um filme ou jogando, onde estiver preto vai estar apagado. Como em volta do ícone da Netflix, no ícone da Shein. Então a gente sempre vai ter essa economia de bateria presente na nossa tela. E a qualidade da imagem claramente vai ser superior à do Motorola. Que já é uma tela mais simples. LCD IPS. Menor também de 6.5 polegadas. Mas pelo menos ela é Full HD Plus assim como a tela do Xiaomi. Essa tela já funciona de outro jeito. Dentro dela a gente não tem várias mini luzinhas não, tá? Ela é simples. Então ela tem só uma luz. E essa luz acende a minha tela inteira de uma vez. Eu não consigo ter metade acesa e metade apagada. Porque tudo acende junto. Então se tudo acende junto, as partes pretas também estão acesas. Então eu não tenho economia de bateria. E a qualidade da imagem é mais inferior. Eu acho que deu pra entender bem, né? Mas em questão de velocidade, resposta de toque entre essas duas telas. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui, ó. É. O nosso Motorola, ele vai ganhar. Porque ele é mais rápido. É uma taxa de atualização que nós temos aqui de 120 Hz. Que faz a sua tela ser mais rápida do que a tela do Xiaomi. Que é uma tela de 90 Hz. É um pouquinho mais lenta. Então a melhor tecnologia é do Xiaomi. Mas a mais rápida é do Motorola. Mas uma das coisas que com certeza eu prefiro o Xiaomi. É a sua câmera. Eu acho que é bem superior. Sem contar que a gente tem uma das lentes que eu mais gosto. Que é a grande angular. A câmera padrão do Xiaomi é de 108 megapixels. Do Motorola é de 50. E nós temos a grande angular de 8 no Xiaomi. No Motorola nós temos uma macro de 2 e no Xiaomi também. Xiaomi com 3 câmeras e o Motorola com 2. A câmera de selfie é de 16 megapixels nos dois. Só que vai alterar os sensores. Já deixa aí nos comentários o que você achou sobre essas fotos. Qual os dois que você mais gostou. E se você já está interessado por um desses. E quer pagar barato no seu celular novo. É só conferir o link na descrição. Que é com o menor preço que você vai encontrar. Nós vamos jogar um pouquinho de Coffee Duty. É um jogo que é bem pesado. E vamos jogar primeiro aqui no Motorola. A que eu consigo jogar com qualidades bem legais. Qualidade gráfica alta. A taxa de quadros na máxima. Que pela faixa de preço dele. É isso mesmo. É mais ou menos a mesma potência também do Redmi Note 12 Pro da Xiaomi. Que custa o mesmo preço que ele no caso. R$1.700,00, R$1.600,00. Inclusive tem comparativo dele com o Redmi Note 12 Pro. Tá só você se inscrever para você não perder nenhum vídeo novo. O processador que a gente tem aqui é o Dimensity 7020. Com 6 de RAM e 128 GB de armazenamento interno. É um processador bom. Que garante que vai rodar liso qualquer tipo de aplicativo ou jogo. Inclusive ele é sim mais potente do que o processador que a gente tem no Xiaomi. A diferença não é tão grande. Porém ele acaba sendo mais potente sim. E você sente essa diferença por causa da tela dele que é mais rápida. Tem uma velocidade, uma fluidez maior na hora que a gente vai jogar. Principalmente nesses jogos de tiro. Talvez num jogo de concentração e tal. Você não vai sentir essa diferença dele para o nosso Xiaomi. Mas em jogos que você precisa de uma precisão na resposta de toque. Você acaba sentindo diferença sim. Agora vamos jogar aqui no Redmi Note 12S. E aqui eu consigo jogar com qualidades bem mais baixas. É um processador bem inferior. Na verdade essa é uma das maiores diferenças do Motorola para o nosso Xiaomi. É a potência do processador mesmo. Porém você tem que analisar a questão do preço. O nosso Xiaomi vem com o processador da Helio G96. Que é um ótimo processador para jogar. Com 6 de RAM e 128 de armazenamento interno. Ele vai rodar tudo do mesmo jeito que o Motorola. Só que com qualidades gráficas um pouquinho menor. Para você entender melhor eu fiz o teste no Antutu. Que ajuda a gente a entender com números. Quanto mais alta a pontuação no Antutu. Mais potente é o processador. E para você ter uma ideia. Aqui no nosso Xiaomi a gente está batendo uma pontuação de 300 mil pontos. E no Motorola com 550 mais ou menos. Então a diferença não é muito grande entre um e outro. Então dependendo se você não for jogar jogos tão pesados. Ai eu não quero um celular para mim ficar jogando. Eu quero um celular para trabalho. Para aplicativos que são pesados. Com certeza o Redmi Note 12S vai ser um custo benefício bem grande. E vai suprir bastante para tudo que você precisa. Obviamente que a bateria dos dois é gigantesca. De 5 mil miliamperes. Eu não trago baterias pequenas aqui não. Que duram um dia inteiro. Se você tiver um uso maneirado. Até dois dias elas arriscam durar. Então não é pouca coisa não. Vou deixar os links na descrição. Quero que vocês comentem quais dos dois que vocês mais gostaram. E assim. O nosso Motorola ele consegue ser superior. Na questão de velocidade de tela. E potência de processador. Mas é só isso. Porque o Xiaomi tem uma tecnologia de tela melhor. E câmeras melhores na minha opinião. Aí você vê aquilo que você está mais querendo. Câmeras ou um processador melhor. Vou deixar o link na descrição. Já se inscreve. Deixa o like. Eu sou a Bianca. E até a próxima. Eu vou deixar o link na descrição. Eu vou deixar o link na descrição. Obrigado.